Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou em Cuba ao lado do presidente Raul Castro da inauguração da primeira fase do Porto de Mariel. A ampliação do porto é estratégica para o aumento do intercâmbio comercial de Cuba. A construção do Porto de Mariel é realizada por uma empresa brasileira e 80% financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Veja como foi o discurso da presidenta Dilma durante a inauguração. Senhoras e senhores, é com grande alegria que venho a Cuba pela segunda vez como presidenta do Brasil. Laços profundos unem nossos países. Um sentimento de amizade aproxima nossas sociedades. O Brasil acredita e aposta no potencial humano e econômico de Cuba. Mesmo submetido a um injusto embargo econômico, Cuba gera um dos três maiores volumes de comércio do Caribe, desempenho que aumentará substancialmente com a entrada em funcionamento do porto e da zona especial de desenvolvimento de Mariel. O Brasil orgulha-se por associar-se a Cuba neste que é o primeiro porto terminal de contêineres do Caribe com capacidade para integrar-se à cadeia logística interoceânica. Poderá receber embarcações super pós-Panamax e terá um calado de 18 metros. movimentando uma carga de cerca de um milhão de contêineres. O acesso rodoviário ao porto está concluído e o acesso ferroviário em fase de construção. Nós financiamos por meio do BNDES, nesta primeira etapa, 802 milhões de dólares em bens e serviços e envolvemos neste processo cerca de 400 empresas brasileiras. Na segunda etapa, vamos financiar 290 milhões de dólares para a implantação da Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel, que se tornará peça-chave na promoção do desenvolvimento econômico cubano. Várias empresas brasileiras têm manifestado grande interesse em instalar-se na Zona Especial e, neste momento, estamos organizando uma missão empresarial para Cuba. O Brasil quer tornar-se parceiro econômico de primeira ordem para Cuba. Acreditamos que uma maneira de estimular essa parceria é aumentar o fluxo bilateral de comércio. São grandes as possibilidades de desenvolvimento industrial conjunto, por exemplo, nos setores de equipamentos para a saúde e de medicamentos, vacinas, nos quais a tecnologia de ponta é dominada por Cuba. Queridas amigas e caros amigos, o ano de 2013 foi muito especial para a parceria Brasil-Cuba. O estabelecimento do voo semanal da cubana de aviação entre São Paulo e Havana irá estimular o turismo e os negócios entre nossos povos. Quero também aproveitar esta oportunidade para agradecer de público ao governo e ao povo cubano pela enorme contribuição ao sistema brasileiro de saúde por meio do programa mais médicos. A participação dos médicos cubanos é amplamente aprovada pelo povo brasileiro e é uma prova efetiva do espírito de solidariedade e cooperação que preside a relação entre os nossos países. O ano de 2013 também foi muito especial para a integração regional. A realização da cúpula da CELAC em Havana evidencia a importância de Cuba no processo de integração latino-americano e caribenho. Somente com Cuba nossa região estará completa. Senhoras e senhores, querido presidente Raul, a amizade que nos une nutre-se de interesses comuns, identidade cultural, diálogo e cooperação. Esse porto que hoje inauguramos permanecerá como símbolo dessa amizade duradoura. Muito obrigado a todos. Você acompanhou a reapresentação do o discurso da presidenta Dilma Rousseff na inauguração do porto de Mariel em Cuba. A construção do porto é realizada por uma empresa brasileira e financiada em 80% pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O porto representa ainda uma oportunidade de investimentos para empresas brasileiras. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.